Agora a gente vai começar a parte da criação dos ingressos. A primeira etapa é você criar um grupo, e dentro do grupo você vai colocar os ingressos. O grupo nada mais é do que a diferenciação dos tipos dos ingressos que a gente vai criar. Então vamos lá, eu vou criar um grupo, ele mostra aqui para mim as sessões que eu criei lá naquela primeira página. E aí o nome do meu grupo, ele dá algumas sugestões, é a lote proporcional ou área VIP, ou posso colocar o nome do meu primeiro grupo como grupo mês março, porque a minha data é no mês de março. E a quantidade de ingressos que eu vou colocar aqui, ela tem que ser igual a quantidade de ingressos que eu estou criando. Se eu for criar dois tipos de ingressos, a soma deles tem que dar o total aqui. Lembrar que a quantidade de ingressos no grupo e dos ingressos, ela vai ser igual a lotação máxima do local onde vocês vão realizar as experiências. Tá bom? Então eu vou colocar 40 só para você entender depois no final como isso vai ficar. Vou selecionar a sessão e vou salvar, ok? E salvamos aqui um grupo, grupo mês de março. Vou adicionar o outro grupo, e aqui eu vou colocar só 20 ingressos. Vou selecionar a sessão, salvei. Agora eu vou mostrar para vocês como criar um grupo de ingressos passaporte. O que é esse ingresso passaporte? Caso você tenha algum evento que tenha um ou mais dias seguidos, ou algum curso que tenha módulos, esse ingresso é super legal para você porque a pessoa não precisa comprar quatro ingressos. Ela vai comprar somente um, que vai valer para todas essas datas. Eu vou colocar o nome do meu grupo, aí eu vou colocar somente 10 passaportes. Eu vou selecionar as duas datas. Por quê? A pessoa vai poder comprar os separados, mas se ela quiser comprar os dois juntos, ela pode. Eu posso chamar isso de passaporte, ou posso chamar isso de combo. Então vamos lá. Agora a gente já tem os grupos criados, e eu vou começar criando o ingresso do grupo do mês de março. No grupo do mês de março, eu vou ter dois tipos de ingressos diferentes. Então eu vou ter o ingresso comum, a sessão já está selecionada, que a gente selecionou quando criou o grupo. A data de início das vendas, quando eu quero que comece a vender. Eu gostaria que começasse a vender hoje. Você pode colocar aqui uma data que ainda vai acontecer, ou um horário que ainda vai acontecer. Mesmo assim, o evento vai para o ar, ele vai entrar em uma lista de espera. Essa categoria nossa chama Tá no Forno. Aí você vai poder divulgar o link para os seus clientes e para a sua comunidade. Isso gera expectativa no cliente, porque ele vai poder entrar, se inscrever. E assim que abrir as vendas automaticamente, eles recebem por e-mail. Vocês vão poder ir lá e comprar. O término da data é o encerramento da data da venda dos ingressos. Eu sempre falo para os parceiros que isso seja de acordo com a sua programação pessoal. Então se você consegue fechar os ingressos no mesmo dia que vai acontecer o evento, por exemplo, no meu caso, no dia 17, tudo bem. Se eu preciso me planejar com pelo menos dois dias de antecedência, eu vou colocar aqui, ó, dia 15 do 3 para fechar. O valor do ingresso. Aqui eu vou colocar o valor que eu quero que seja vendido dentro da plataforma. Então, o meu valor vai ser 150 reais do ingresso comum. Aqui do ingresso comum, ele vai aparecer o valor, o valor do ingresso 150 e a taxa do cliente final. Então, ele aparece aqui para você o preço da compra do cliente. Então, quando o cliente entra na nossa plataforma, na hora do processo da compra, vai estar discriminado para ele esse valor aqui com a taxa de conveniência. Os clientes da nossa comunidade, eles estão acostumados já a pagar essa taxa de conveniência. Agora, a gente vai entrar numa parte que é a distribuição da taxa. Essa mesma taxa que está aqui, taxa do cliente, é uma taxa de conveniência que você pode deixar para o cliente pagar, ou cobrar taxa do cliente. Você pode dividir esse 5% com o cliente, ou seja, você paga metade e ele paga metade. Ou você pode absorver essa taxa. Isso vai depender de você. Agora, a parte de limitar compra de ingressos. Essa parte aqui é muito importante, porque caso você tenha algum limite que você deseja implementar para o seu cliente de compra, um mínimo e um máximo, é só você clicar aqui. E aí você vai poder digitar. Lógico que o mínimo é 1. E aí o máximo é você que vai dizer, ou seja, é a quantidade que aquela pessoa vai conseguir comprar no máximo de ingressos. Eu preenchi o valor, expliquei para vocês o preço da compra. E agora aqui eu vou colocar a quantidade de ingressos. Então nesse ingresso comum eu vou colocar 20 unidades. Vou salvar. Ele vai criar o meu ingresso dentro do meu grupo. Meu ingresso foi criado, a venda dele está ativa, porque eu já deixei para hoje às 8 da manhã. Só que eu coloquei 20 aqui e no meu grupo está 40. Por quê? Porque eu vou criar um outro ingresso para o domingo, que vai ser o ingresso meia. Vou colocar igualzinho. Eu coloquei o outro. Aqui no valor, vou colocar um valor mais baixo. Vou colocar 20 ingressos também. E salvei aqui a soma das duas quantidades de ingresso. Então tem 20 ingressos comum e 20 ingressos meia. Tem que dar o valor total que eu coloquei de quantidades disponíveis no grupo. Tudo é automático. Quando se esgotar os 40 ingressos aqui, as vendas vão parar. Nesse aqui eu vou adicionar somente um ingresso, porque o meu total é 20 ali. Meu ingresso está aqui ativo. Agora eu vou criar o ingresso do combo. A ideia de se criar um combo é que a pessoa pague mais barato por ir em duas datas. Então eu vou adicionar o meu ingresso aqui. Somente um ingresso vai valer para as duas datas. Então eu vou colocar o nome do ingresso, ingresso, combo. Vou colocar a data aqui. O término dela sempre vai ser o término próximo da primeira data. O meu combo vai custar 220 reais. E vão ter só 10 ingressos. Todas as minhas vendas estão ativas. Então criamos os ingressos. Caso vocês queiram criar algum cupom de desconto, é preciso que vocês encaminhem um e-mail para mim. Aproveitando que a gente está aqui, o menu do lateral esquerdo é sempre fixo. Então é ele que vai me guiar. Na última parte, em links úteis, tem emitir cortesia. É só você clicar e vai mostrar qual o ingresso que eu quero emitir uma cortesia. Ah, é importante lembrar que quem se responsabiliza pelo pagamento das cortesias é você, parceiro. A não ser que a gente tenha algum tipo de negociação já feita previamente. Então eu vou emitir uma em cortesia do combo passaporte. Eu vou selecionar ele. E aí eu vou digitar o e-mail da pessoa que eu quero que receba essa cortesia. Ele mostra se o e-mail está válido ou não. Pode ser que você tenha uma lista de clientes que você deseja emitir cortesia. Recebeu uma lista em Excel. Você cola essa lista aqui. Ele vai mostrar para você se o e-mail está válido ou não. Se for inválido, você pode alterar o e-mail ou editar o e-mail. Ele vai dar uma tela de confirma. Antes de eu enviar, ele está me confirmando se é mesmo esse ingresso aqui combo. Quem vai receber. Eu posso ainda alterar o e-mail mais uma vez. Ou alterar o ingresso, se estiver errado. E aí eu posso enviar. Quando eu clico em enviar, ele mostra essa tela de sucesso. O meu convidado vai receber a cortesia. O e-mail. Nesse e-mail vai conter para ele igual como se ele tivesse comprado o ingresso. Todas as informações do evento e o QR Code que dá acesso a ele ao evento. Caso essa pessoa não tenha cadastro na nossa plataforma, vai ser necessário que ela se cadastre. E assim que ela acessar o nosso site, na carteira de ingressos dela, vai ter lá que ela recebeu uma cortesia para ela aceitar. Aproveitando esse menu de vendas ainda, nós vamos lá para a bilheteria. A bilheteria é para você fazer vendas dentro do seu próprio negócio. Então, por exemplo, você está fazendo as vendas pela plataforma e você faz as vendas na sua loja também. Você não precisa fazer a venda à parte. É para você usar e abusar ao máximo das ferramentas da plataforma. Então, você é só acessar o backstage, vir em bilheteria e fazer a venda por aqui. Uma que você vai ter controle do seu estoque. Você pode passar a maquininha aí mesmo. E a pessoa vai receber direto no e-mail dela o QR Code normalmente. Então, eu vou fazer uma venda de dois passaportes. Eu vou avançar. Comprador, eu posso enviar por e-mail ou seguir sem informar. Você pode estar recebendo da pessoa em dinheiro, em crédito, débito ou outros. Se for outros, você tem a possibilidade de ser boleto, um pré-impresso ou até mesmo emitir uma cortesia por aqui, se você quiser. Você pode receber o dinheiro do cliente aí mesmo e fazer todo o processo por aqui. Porque você vai ter tudo dentro de controle e de gráficos depois para poder fazer fechamentos e também para ter relatórios no final do mês. No meu caso, eu vou colocar que a pessoa pagou em dinheiro. Quando eu clico em vender, é o mesmo processo. A pessoa vai receber por e-mail todas as informações. Nossa plataforma ainda tem uma ferramenta que são formulários de inscrição. Ele entra dentro do processo da compra que a pessoa pode responder. Geralmente, eventos beneficentes, que você quer coletar algum tipo de informação do seu cliente final. Essa parte de alergia, de intolerância. Se você é o emissor da nota fiscal para o seu cliente, você quer perguntar para ele o CPF, o endereço dele. Então, você cria esse formulário antes dele seguir com a compra. Mas uma coisa que é importante vocês notarem é que o formulário de inscrição, ele é mais um processo dentro dos steps da compra. Por isso, é uma escolha sua, do parceiro, querer coletar ou não essas informações do seu cliente. Então, vamos lá. Para vocês poderem coletar essa informação dentro do backstage, basta vocês entrarem no backstage, irem aqui na abinha Outros, tá bem? Virem aqui em Respostas de formulário. E aqui ele vai mostrar para vocês todas as respostas. E se vocês clicarem em Exportar para Excel, ele vai baixar na hora para vocês um arquivo em Excel para o seu computador. E aí vocês vão ter em mãos todas as respostas de todos os compradores. E aí